Mas eu quero que você abra a tua Bíblia, vamos pensar um pouquinho e meditar junto na Palavra de Deus em Gênesis capítulo 12. Gênesis 2 é um texto muito conhecido de vocês todos, é o chamado de Abraão. Quantas vezes nós lemos, quantas vezes vimos, quantas vezes ouvimos ricos ensinamentos desse texto. Talvez a forma como nós vamos olhar para ele hoje, seja muito diferente para você. E eu quero que você permita que o Espírito Santo te ensine algo muito especial nesse texto. Está escrito assim, nós vamos ler todo o capítulo 1º, todo o versículo, todo o 1º de 12, todo, todo 12. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarei e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Arã. E partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Diga, lá chegaram. Diga, chegaram em Canaã. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o Carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel. A oriente de Betel armou a sua tenda. Ficando Betel ao ocidente e aia ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali e indo sempre para o Negéb. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele. E me matarão, deixando-te com vida. Diz-se, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me concebem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó Abraão e lhe disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-na a ele, a sua mulher e a tudo quando possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negéb e ele, a sua mulher e tudo que tinha e ló com ele. E era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Negéb até Betel até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali, Abraão invocou o nome do Senhor. Até aqui. Eu quero falar para você nessa noite da fidelidade de Deus. Eu quero mostrar para você que quando Deus tem uma promessa, quando Ele promete algo, Ele é fiel mesmo na nossa infidelidade. E Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. O chamado de Abraão. O Abraão estava na sua terra. Ele estava num lugar que não era a terra que Deus lhe havia mostrado, que seria a terra da sua riqueza e da sua posteridade. Deus falou, vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão tinha que fazer? Era só uma parte. Era uma aliança que estava sendo firmada. Uma aliança é um compromisso, é um pacto. Onde parte e parte se empenham numa palavra. Uma aliança é uma palavra empenhada, é um compromisso feito. E nessa aliança, a parte de Abraão era sair da sua terra, da sua parentela e ir para o lugar onde Deus queria abençoá-lo. Deus queria fazer algo novo, especial, diferente na vida de Abraão. Sai da sua terra e da sua parentela. Eu fiz questão de dizer para você repetir que no versículo 5 está escrito partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Chegaram. No versículo 1, Deus chama. No versículo 5, chegou na terra. Lógico que não foi em 5 dias que isso aconteceu. Nem em 5 horas. São 5 versículos, mas é uma longa jornada. Mas chegou. Eu quero dizer para você que chegou. E a prova que chegou em Canaã é que continua dizendo atravessou Abraão a terra até Siquem, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Por que que os cananeus habitavam na terra? Porque era a terra de Canaã. Na terra de Campo Grande, os campograndenses habitam. Na terra de Aquidauana, os aquidauanenses habitam. Na terra de Canaã, os cananeus habitavam. Então, Abraão chegou no lugar. E ele não teve dúvida que chegou no lugar. Sabe por que eu sei? Porque Deus falou com ele quando ele chegou. Apareceu o Senhor Abraão, ele disse, darei a tua descendência esta terra, esta, esta, não é aquela, é esta, esta cadeira, não é aquela cadeira, não é essa cadeira, é esta cadeira. Deus apareceu para Abraão para dizer, esse é o lugar, você está certíssimo, você chegou no lugar aonde eu vou te abençoar. Deus deu uma palavra antes e Deus deu uma palavra na chegada. Antes, Abraão sai a ermo. Talvez, sem um GPS na mão, sem um Google Mapa, ele podia pensar, será que eu estou no lugar certo? Mesmo tendo cananeus habitando aqui, pode ser limítrofe da terra de Canaã. mas Deus não deixou margem de dúvidas, apareceu a ele e disse, você está no lugar certo, você está no lugar certo. E olhe bem, e ali, ele dá uma caminhada na terra, passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, Betel é Canaã ainda, ficando Betel ao ocidente e ai a oriente, e ali edificou um altar e invocou ao Senhor. Ó, cheguei na terra certa, eu estou no lugar da minha chamada, eu vou adorar o Senhor neste lugar. Invocou o Senhor, certamente agradeceu o Senhor pelos livramentos da viagem, por ter conseguido chegar no lugar certo, por Deus confirmar a promessa. E depois, ele foi para o lugar chamado Negébi. Negébi é a terra de Canaã. Abraão ainda está no lugar certo. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ai, ai, diga ai, ai, Alguma coisa aconteceu no caminho que parece que fez Abraão esquecer de tudo. O Egito, por que o Egito? Deus não falou para ele ir para o Egito. Deus não disse em momento nenhum, você primeiro vai ficar no Egito. Quando ele chega em Canaã, Deus fala, é esta, é esta, é esta terra. É esta terra. Aqui a tua bênção acontecerá, aqui a tua descendência será numerosa, aqui os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, os que te abençoarem serão abençoados. é aqui Abraão, é aqui. Agora a fome, a fome, a fome, a fome é um acidente de percurso, pode não ser fome, pode ser uma dificuldade que aparece, alguma coisa que acontece na vida de uma pessoa, é um, uma confusão na sua casa, um filho que vai para as drogas, pode ser uma dificuldade financeira temporária, um desemprego temporário, pode ser uma doença grave temporária, alguma coisa acontece e aí já se esquece da promessa de Deus. E Abraão foi para o Egito. Agora olha bem o que está escrito aqui. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios quando te virem vão dizer é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida, dize pois que é minha irmã, para que me considerem por amor a ti e por tua causa me concebem a vida. Espera aí, quase ao entrar, na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. Está escrito quase ao entrar, então significa ainda na terra de Canaã, ainda no lugar da promessa, ainda no lugar da bênção, ainda onde ele sabia que viria uma geração bendita para ele, aonde Deus havia prometido que viria uma descendência numerosa, ainda naquele lugar ele chama sua mulher e ele fala para ela, ela é linda, ele diz, você tem formosa aparência e quando os egípcios te virem vão querer tomar você por mulher. então vamos combinar o seguinte, vamos dizer nós dois, vamos fazer um trato, vamos dizer nós dois que você é minha irmã, porque aí por amor a ti, eu vou ser bem tratado. Perdeu o foco, diga perdeu o foco, perdeu o foco, presta atenção igreja, Abraão estava casado com Sarai, sua esposa era Sarai, o momento da promessa de uma geração bendita viria da semente dele e de Sarai, era dos dois, Deus não ia trazer uma descendência só do macho, estava incluída Sarai na promessa, tanto estava incluída que lá na frente, muito depois dessa história, já tinha nascido até Ismael, os anjos chegam na tenda de Abraão e falam, cadê Sarai tua mulher, porque é dela que vem a descendência bendita, é dela que vem o filho da promessa, então ainda na divisão ou no limite ou na zona limítrofe entre Canaã e o Egito, com a promessa de que naquela terra chamada Canaã haveria bênção, Abraão Abraão chega para Sarai e fala eu vou deixar você ficar com os egípcios, porque não importa que eles te tomem por mulher, importa que eu fique vivo, em outras palavras é isso, se eles te levarem eles vão me manter vivo por amor de ti, ah, os historiadores da cronologia bíblica dizem que Sarai ficou um ano lá, mas eu já li até um historiador que estabeleceu 12 anos, há uma contradição entre as histórias que eu li, mas a mínima é um ano, a maioria dos estudiosos dizem isso, e a máxima 12 anos, por quê? porque está escrito assim, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios, viram o Egito que a mulher era sobremodo formosa, viram-na os príncipes de Faraó, gabaram-nos junto dele e a mulher foi levada para a casa de Faraó, e este, quem? Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, ele veio a ter um grande rebanho, e alguém tem um grande rebanho com um ano só, um bezerro demora nove meses para nascer, até virar vaca para ter um bezerro, para virar vaca para ter um bezerro, para ter um grande rebanho é um grande tempo, não é da noite para o dia, Abraão ficou muito rico, ele tinha alguma coisa quando ele saiu da sua terra, porque está escrito no versículo cinco diz que ele levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram, ele tinha bens, mas quando ele sai do Egito, versículo doze diz, era Abraão muito rico, o termo é outro, não é que levou os bens, ele ficou muito rico, e ele ficou muito rico aonde? no Egito, por que Abraão perdeu o foco? Por causa de motivação errada, motivação errada, a motivação pela qual ele entrega a sua mulher nos braços de faraó foi para ficar bem, importa que eu fique bem, não importa o que vai acontecer com você, mas tinha uma promessa de uma descendência bendita, e se Sarai não fosse estéreo, o que poderia ter acontecido? Hein? Se Sarai não fosse estéreo, do ventre de Sarai podia ter vindo um egípcio, filhinho de faraó, olha só a história, e aí por causa dela tratou bem Abraão que veio a ter ovelhas, boas, jumentos, escravos, escravas, camelos, porém o senhor puniu a faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai mulher de Abraão, a chapa ficou quente, faraó começou a ter problemas, Deus começou a pesar a mão, aqui não está escrito de que maneira, mas nós vemos nos dez mandamentos que Deus pesa a mão da maneira que quer, até mata primogênito, Deus estava julgando o Egito, estava punindo o Egito por causa de Sarai, mulher de Abraão, mas espera aí, quem enganou quem nessa história? Foi Abraão que enganou o faraó, mas a fidelidade de Deus com Abraão queridos, Abraão não conhecia ainda os princípios, eles se aplicavam, os princípios de Deus sempre se aplicaram, a palavra de Deus diz que ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação, consequências espirituais sempre vão acontecer pelos desvios, pelos erros, pelos pecados, mas era como se Deus estivesse dizendo ele ainda não sabe a grandeza do que eu tenho para ele, nem o grande erro que ele está cometendo, eu vou dar uma oportunidade a ele de voltar para o lugar certo, eu vou dar uma oportunidade a ele de se recompor nessa caminhada, e a palavra de Deus diz que Deus puniu o faraó, faraó, por causa de Sarai, veja bem, e aí chamou o pois faraó Abraão, ele disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua irmã? Tua mulher e me disseste que ela era tua irmã? Por isso eu a tomei para ser minha mulher, pois toma tua mulher e vai embora, olha esse diálogo, faraó diz para Abraão, o que fizeste? Você mentiu cara, e por que você mentiu eu tomei a sua mulher para mim, só porque você mentiu, então agora pega a sua mulher e vai-te embora, ah, eu já escutei muitos pregadores contarem essa história sem falar que não aconteceu nada ou falando que não aconteceu nada entre Sarai e faraó, mas aqui está muito claro, porque você me disse que ela era tua irmã e eu a tomei para ser minha mulher, e na Bíblia tomar por mulher é tomar por mulher, tomar por mulher é tomar por mulher, agora veja bem, faraó devolve Sarai e deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam a ele a sua mulher e tudo quanto possuía, é como se faraó falasse, olha eu quero ter certeza que você vai sair da minha terra, eu vou botar uma escolta, uma escolta que vai tirar você do Egito, você a sua mulher e tudo que você tem, para eu ter certeza que Deus não vai bater mais no Egito, eu quero vocês fora da minha terra, mas o que que isso diz para você, sabe o que que diz para mim? Que o caráter de faraó era melhor do que nós podemos imaginar, porque quando ele descobre que Sarai não era irmã e era esposa de Abraão, ele poderia matar Abraão, matar Sarai, tomar de volta os bens que Abraão adquiriu naquela terra e botar Abraão para fora sem absolutamente nada, não foi isso que aconteceu, não foi isso, faraó comportou-se com uma integridade que colocou em dúvida o argumento de Abraão, porque Abraão disse, nós precisamos dizer que você é minha irmã para ele não me matar, mas nem quando ele descobriu que era mulher ele não matou, então não havia o risco de vida, porque Abraão ficou quieto, porque o tempo passou, um ano, ou dois, ou três, ou doze, porque o tempo passou e Abraão não voltou atrás, não fez o conserto, não bateu na porta de faraó e falou, olha, é minha mulher, nós estávamos mentindo, me devolve a minha mulher, ou então acabou a fome e foi por causa do medo da fome que eu vim parar aqui, qualquer coisa, mas uma iniciativa dele de acabar com aquela farsa, não foi, a farsa acabou por iniciativa de faraó, a farsa acabou porque Deus agiu, porque Deus colocou um fim naquele negócio, e Abraão saiu dali muito rico, então o silêncio de Abraão por tanto tempo, tendo a sua esposa na casa de faraó, tinha uma motivação financeira também, dinheiro, o dinheiro também faz perder o foco, não só problemas, não só dificuldades, não só medos, mas riqueza, tem muita gente que vem nos caminhos do Senhor, vai andando bonitinho, vai andando bonitinho, está no lugar certo, está na terra de Canaã, de repente enche os bolsos de dinheiro e desaparece, acha fácil entregar uma oferta para a igreja quando tem pouco dinheiro, quando tem muito fica sem graça, não quer mais, quer ir embora, não quer investir as suas coisas no reino de Deus, quer ir embora, a motivação para perder o foco de Abraão foi financeira, também, agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, toda vez que nós perdemos o foco tem consequência, todas as vezes que perdemos o foco, saímos do plano, saímos da direção, saímos daquilo que Deus estabeleceu, há consequências, você pode entender qual foi a maior consequência do que aconteceu nessa historinha de um capítulo só da Bíblia, um cativeiro de 430 anos dos descendentes de Abraão, quando Abraão chegou na terra, Deus falou, é essa terra, e aqui que você vai ficar, Abraão vai para o Egito, perde o foco, preocupado com a sua sobrevivência, negocia fé pela sobrevivência, ele é o pai da fé, engraçado, ele é o pai da fé, mas só depois disso, é que ele entendeu quem era Deus, e quem ele era, 430 anos de cativeiro, 430 anos de cativeiro dos descendentes de Abraão no Egito, uma descendência que não viu a terra prometida, não viu, por que não viu? Porque desses 430 anos de cativeiro, quando saíram do Egito, depois das pragas, depois dos dez mandamentos, uma geração inteira de homens morreram sem entrar na terra prometida, só dois daquela geração entrou na terra prometida, Josué e Caleb, nós sabemos disso, então gerações morreram no cativeiro e gerações morreram no deserto, sem ver a terra prometida, mas tinha uma promessa de dar pra descendência aquela terra, na promessa não estava dito mas vai ter que passar pelo cativeiro, depois até Deus falou isso, quando ele chama Abraão e fala eu sou seu escudo e quando ele fala não é Eleazar que vai herdar, você vai ter um filho seu e Abraão faz uma oferenda para Deus, naquela hora trevas enche a terra e Deus fala pra Abraão olha o teu povo vai sair com grandes riquezas e eu vou julgar o povo a qual eles têm eles têm eles têm que se submeter porque tem porque tem porque tinha que cumprir princípios espirituais Deus ainda não havia descido do alto do céu com o seu trono para fazer os dez mandamentos os dez mandamentos só foram feitos depois que o povo saiu do cativeiro ainda não havia o monte Sinai Deus ainda não tinha dito visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração mas isso já estava nas suas regras ele só não tinha dado a conhecer ele só não tinha falado que essa era a regra ele ainda não tinha falado não matarás mas quando Caim matou Abel já estava transgredindo a lei que já estava no coração de Deus mas não estava ainda em tábuas de pedra e a consequência espiritual desse desvio do foco 430 anos de cativeiro uma geração qual foi a motivação de Abraão para sair de Canaí para o Egito sobreviver me dar bem eu preciso sobreviver mas Deus não ia deixar ele morrer de fome porque ninguém que morre de fome tem filhos netos bisnetos e tataranetos não existe geração bendita se eu morro se tem uma promessa de ter uma geração bendita não vai morrer não vai pode ficar doente pode sofrer assalto pode sofrer sequestro não vai morrer não vai Deus vai livrar vai entregar o inimigo nas mãos não vai morrer a promessa de Deus está feita céus e terra estão empenhados nessa promessa qual foi a motivação para desviar o foco ai eu posso morrer de fome e foi para o Egito e lá no Egito qual foi a outra motivação eu estou ficando rico eu vou ficar calado vamos deixar as coisas irem rolando e talvez rolasse e rolasse e rolasse se Deus não pesasse a mão no Egito se Deus não agisse se Deus não fizesse algo para dar um fim naquele negócio a motivação foi ficar rico qual foi a consequência espiritual geracional dessa história a descendência de Abraão fica presa e passa necessidades porque eram escravos eles sofriam nas chibatas dos algozes sofriam debaixo de jugos pesados não comiam o melhor da terra comiam o restolho dos escravos a motivação de Abraão era ficar rico e o povo que descendeu dele ficou na miséria escravos as consequências espirituais dos desvios dos focos nossos não apenas faz com que o plano de Deus atrase quatrocentos anos no caso de Abraão quinhentos anos mas também faz com que as nossas gerações futuras sofram a consequência dos nossos atos agora com tudo isso Deus não esqueceu da promessa dele com tudo isso a fidelidade de Deus estava lá tem uma terra Abraão eu te prometi chega para Isaac e fala a terra que eu prometi para o seu pai chega para Jacó a terra que eu prometi para o seu pai para o seu avô Abraão Isaac Jacó a palavra de Deus queridos quando ela é empenhada os nossos erros fazem com que demore a você chegar no lugar da benção demore a chegar na terra prometida demore a chegar no lugar da excelência do que Deus prometeu para nós mas Deus não muda Ele continua no foco é muito fácil nós julgarmos Sarai porque ela não é engravida e aí ela fala para Abraão deita com a escrava egípcia se você quer um filho deita com a egípcia é como se ela dissesse você me botou na cama do egípcio agora você deita com a egípcia e resolve o teu problema eu imagino Sarai um dia dois dias três dias um mês uma semana e Abraão não bate na porta para falar eu quero a minha mulher me dá a minha mulher eu vou-me embora ainda que mentisse e continuasse mentindo é minha irmã me dá a minha irmã eu quero ir embora vou-me embora com a minha irmã mas não é dele a iniciativa que seja um ano não doze anos pense um ano aquela mulher escutando as notícias do enriquecimento de Abraão e ele não vem buscá-la consequência espiritual e consequência emocional essa mulher ficou ferida essa mulher ficou doente da alma e a amargurada da alma ela joga Abraão nos braços de uma outra mulher é tão comum isso é tão comum vingar adultério com adultério vingar mentira com mentira só vai ficando uma hora um embrólio só vai ficando pior e na medida em que fica pior vai ficando mais distante o cumprimento da promessa em Apocalipse capítulo 5 está escrito digno é o cordeiro de abrir o livro tirar o selo porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças tribos e nações e os constituiu reis e sacerdotes e reinarão e reinarão sobre a terra repete comigo igreja a fé não vem pelo ler não leia a fé vem pelo ouvir vamos falar juntos digno é o cordeiro de abrir o livro tirar o selo porque foi morto e com o seu sangue e com o seu sangue comprou povos de todas as raças tribos e nações e os constituiu reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra e reinarão sobre a terra diga reis e sacerdotes diga comprou com o seu sangue reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra você pensa que quando a bíblia fala que ele é rei de reis o nosso redentor aquele que na cruz do calvário derramou o sangue e comprou povos de todas as raças tribos e nações quando fala que ele é rei de reis você pensa que está dizendo que ele é rei da rainha da Inglaterra ele é rei da rainha da Holanda ele é rei da rainha da diga onde quer que seja não ele é rei de um povo que ele constituiu reis e sacerdotes para reinar sobre a terra a nossa Canaã é aqui e agora a nossa Canaã é o lugar onde Deus nos colocou para reinar agora e nessa Canaã Deus tem promessas e promessas e promessas e promessas e promessas você querendo que eu estou te dizendo quando eu entrei aqui hoje à noite estava tocando um cântico que falava de promessas de Deus quais são as promessas de Deus para a sua vida inúmeras inúmeras em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 fala que ele mesmo diz sim e amém para todas as promessas dele para a glória dele por nosso intermédio que é sim e amém é concordância ele concorda com o cumprimento das promessas dele só tem uma forma de não acontecer aquilo que Deus planejou antes da fundação do mundo a Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele nos abençoou antes dele dizer haja luz ele disse haja cruz só tem uma forma de não acontecer é nós perdermos o foco é nós sairmos do propósito é nós ficarmos abalados com problemas com coisinhas com lequeras como diz uma amiga minha ela deve estar me ouvindo amiga pastora divina lequeras às vezes temos um embate temos uma perda e por causa dessa perda nós perdemos o foco eu tenho um filho querido um filho do coração que está me ouvindo também ele usa uma frase essa frase começou a ser usada por mim também meu filho Tiago você está me ouvindo a vida que segue é a vida que segue deixa pra trás as coisas que pra trás ficaram prossegue pro alvo que está proposto não fique olhando coisas perdidas não perca tempo com coisinhas o tempo que eu estou aqui com você não volta mais nem pra mim nem pra você o pêndulo o pêndulo do relógio não é vai e vem é vai e vai é vai e vai cada segundo anda pra frente prossegue pro alvo que está proposto há promessas de Deus pra sua vida quantos aqui tem promessas? quantos? levanta a mão quantos? então todo mundo levantou a mão então quem está do lado não, não baixa a mão não quem está do lado olha pra o companheiro que levantou a mão e fala se tem promessas na sua vida prossiga pro alvo fala não perca o foco não perca o foco diga não retarde a promessa porque Deus é fiel e ele quer realizar ele nele está o querer e está o realizar e ele quer realizar na sua vida glória a Deus nós queridos nós precisamos entender algo a igreja do Senhor na terra precisa entender algo eu falo isso várias vezes em vários lugares porque eu também não quero me esquecer eu sou repetitiva em dizer isso não existe não existe organização na face da terra não existe mais poderosa do que a igreja não tem cite qualquer organização forte e poderosa seja em armamento bélico seja em administração seja em poderio de qualquer maneira que seja que tem dois mil anos e que só cresce só cresce só cresce só cresce só cresce só cresce não existe é só a igreja do Senhor porque tem uma promessa para essa igreja essa promessa de uma igreja que reine sobre a terra reis e sacerdotes Pedro falou vós sois raça eleita nação santa sacerdócio real povo escolhido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz raça eleita nação santa sacerdócio real rei e sacerdote é um sacerdócio real reis e sacerdotes é isso que nós somos na terra nós somos sacerdotes porque nós temos um link com o céu nós somos sacerdotes porque nós abrimos a boca e confiadamente chegamos ao trono da graça nós somos sacerdotes porque o véu foi rasgado um novo e vivo caminho foi aberto e todos nós chegamos a ele como filhos dele e nós somos reis porque essa é a parte do governo na terra essa é a parte da gestão da igreja na terra essa é a parte de mudar as circunstâncias ao nosso redor de implantarmos um caráter de Jesus onde nós estivermos de manifestarmos essa graça e essa misericórdia que vai ser o que vai manifestar o amor de Deus na terra lembra que ele falou para os seus discípulos um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros como eu vos amei é a manifestação desse amor é a manifestação do caráter é a manifestação da integridade e é a manifestação do poder que vai implantar um reino na terra e esse reino de reis é para agora tem gente esperando isso para a eternidade não é para agora Jesus ensinou você a orar vem o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra assim na terra assim na terra como no céu está em nós igreja está em nós o derramar do espírito dos últimos dias a nossa santificação vai fazer isto está em nós edificar cidades antigamente assoladas arruinadas destruídas de geração em geração a nossa conduta íntegra alinhada com o céu vai fazer convergir o céu para a terra aonde você estiver aonde você andar aonde Deus te colocar nos lugares mais diversificados aqui tem médicos no hospital onde você trabalha você pode ser rei sacerdote no escritório de advocacia onde você trabalha pode ser rei sacerdote na escola onde você dá aula na sua casa como mãe como dona de casa o caráter de Jesus pode ser implantado não desvia o foco não saia do seu prumo não olhe para trás não se desvie o teu lugar é um lugar excelente nessa terra e na eternidade nem se fala nem se fala coloque-se em pé eu quero orar com vocês coloque a sua mão no seu coração eu vou fazer uma oração se você concordar com ela você vai dizer amém se você não concordar você fica caladinho tudo bem não adianta repetir como um papagaio fala Senhor meu Deus e meu Pai eu sei que juntamente com a minha salvação vem as tuas promessas eu sei que o Senhor quer nos constituir raça eleita nação santa sacerdócio real eu entendo que também tem um chamado para ser uma carta viva para ser o bom perfume de Cristo para ser sal e luz nessa terra e eu não quero me desviar do foco eu quero prosseguir para o alvo que está proposto por isso eu peço ao Senhor me mostre pelo teu Espírito Santo se há necessidade de eu fazer algum ajuste na minha vida para que eu possa voltar à posição do lugar da bênção diga eu renuncio a toda motivação errada renuncio a toda transgressão e olhando e olhando para o alto prossigo para o alvo que me está proposto diga eu quero não apenas para mim mas para minha descendência o cumprimento das tuas promessas em nome de Jesus amém você concorda? concorda? doaranques do 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 Obrigado.